Começando mais um vídeo maluco e o chocolate que é uma decepção para outros chocolates é o chocolate tronco, sabe por quê? Porque ele nem é tronco, ele nem é chocolate na verdade é manteiga de cacau e amarelo sabe qual é a outra decepção? Um artista que esculpiu, eu acho que teve um artista que esculpiu porque não é possível porque o museu de Chicago está exposto a um posto exípico de 3 mil anos que possui a cara inteira de carro Michael Jackson é isso mesmo, olha a foto coisa bizarra e eu falei que é burros você sabe muito bem que o truco é considerado o pai dos burros enquanto isso o YouTube é o pai dos inteligentes e como o truco é pai do YouTube porque o truco é o dono do YouTube então o truco é a foto dos inteligentes e pai dos burros estou falando inteligentes porque de acordo com o estudo a capacidade de fazer outros rir é uma característica de pessoas muito inteligentes por exemplo é o Felipe Neto ou o Edson Nunes nós somos YouTube nós fazemos outros rir e falando é fazer outros rir eu sou e contra a sua gente nasce num país que a gente merece sabe por quê? eu nasci num país certo está em todas no caso de outros rir tem todos rir o rir o rir da maior do maior dos maiores paises do mundo o rir dos maiores paises do continente americano o rir do rir dos paises mais populos do continente americano Infelizmente, está também no ranking do coronavírus, mas está melhorando. Antes de pular no mar, o grupo de pinguês costuma empurrar um indivíduo para verificar a questão livre de pitadores. Eu não sabia que os pinguês são amigos da onça. Eu não sabia das... e vocês, eu tenho certeza que não. E a nova moda do mundo mandou seus fones de ouvido para aqueles seus vegetarianos. Tá aqui o fone de ouvido. Fone ficando para ouvir uma salsa ou música gris. Se tem um programa que parece o nome de uma sessão de filmes da Marvel, é o Tommy Kurok. Parece muito o sessão de filmes da Marvel. Parece muito. Caca encontrou Rihanna e disse... Rihanna. Na resposta é Caca. Essa piada é muito ruim. O único bacharrinho que é bêbado é o pica-pau. Não é aquele pica-pau da vida real. É o pica-pau do desenho. Sabe por quê? Até nem sou essa torta do nosso querido pica-pau. A torta que nem gosta do desenho. Na verdade é feito de álcool. É isso mesmo. O pica-pau é bêbum. O cator é de sorrir. Deu para sua filha o nome da idade que eu me lançar ao local em que ela foi concepida. Se meus pais me deram de um país que eu fui nascido, eu ia estar ferrado. Ia ser mais um motivo para eu ser o meu nome artístico. No caso, o meu nome ia ser Brasil. Sabe aquele jogo do Brasil da Alemanha, que o Brasil perdeu da Alemanha de 7 a 1? Cadê a visa para interromper o jogo naquela hora? Não tinha? Resolviu interromper do Brasil da Argentina. Neste ano, o YouTube tomou um susto. Todo mundo tomava por anúncio dos vídeos, mas teve uma época que isso parou. Sabe por quê? Olha o anúncio que é. O poteão limpador é uma espécie de peixes que alimenta de parecida e de pele morta. Ele entra nos nossos dedos e limpa tudo a sujeira. Esse peixe poderia se chamar Cucate, porque faz o mesmo trabalho que a pasta de dedos com a escofa. O afi, que é simpulho do Brasil é o sapiã da lancha. Então por que aquele canário traitor está na seleção? Traitor porque o canário é pelca. Não é brasileiro, é pelca. Eu acho que eu estou ficando muito perto do shanky que é o meu gato de estimação. Não sabe por que? Estou achando a nova shumama rua bonita demais. Quem sabe quem faz a shumama rua na novela sabe. Que a shumama rua vira ursa e ursa é veneno. Quem acompanha os portos da nova versão de rebelde sabe. Fica confuso quando vê essa foto. Ninguém sabe se quer ser um patastro. Aí ninguém sabe. Pelo menos eu fico confuso. E falando em rebelde, será que o Paulo e o Ricardo era um rebelde? Por que o nome da planta dele se chamava RPM? Porque a versão mexicana se chamava RPT. A versão mexicana se chamava RPT. E a versão mexicana se chamava RPT. E a versão mexicana se chamava RPT. RPM? Um cara anunciou um cicatório de roupa monfitual e necessário para os contratores dele. Aí ele inventou um farol de roupa. Não faz sentido ele ser chamado de cubista. Ele explicou que ele estava vendendo um farol que é secador de roupa movido a eleger a shunar. O planeta terra tem 4 esferas. 2 esferas, biosferas, 3 esferas e atmosferas. Então cada esfera do dragão só falta 2 esferas. Tem 2 séries da Netflix que estão fazendo muito sucesso. A Ronde 6 e na caixa tem papel. Gostou achando que a cor favorita da Netflix. É a mesma cor que a minha. Porque o look de buco está impressal da mesma cor e as roupas dos personagens também da mesma cor. Dessa cor daqui da cadeira. Quando o WhatsApp e o Instagram e o Facebook caiu. Parou de funcionar. Todo mundo estava reclamando. Todo mundo sem exceção. Porque isso faz parte das nossas vidas. E você acredita que até o Mark Zuckerberg que é o túnel do Facebook caiu. Quem lançou essa moda de cai caiu é o Leymar. Caiu sabe porquê? Porque ele perdeu cerca de 7 milhões de dólares. Quatro balões, redes sociais e caiu no ranking dos mais ricos da Forbes. E se tem outro drama que está tendo fome na gente. É o Caudelão. Olha o nome do programa. Caudelão. E olha quem apresentou o programa. É o Filé Mio. Tô falando do Filé Mio porque o Mark Zuckerberg foi considerado um apresentador machucado. Tá até feito pra cineira. É um verdadeiro Filé Mio. 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 Gostar ai que cai quem quer e ai acabou a primeira parte das piadas, só volto para algumas piadas, a minha spa que ela tem, um pai que chama Forte e ela é uma piscina e o irmão dela é um pateta, sabe porque? Porque o pai dela é Forte e Snays. Nesse momento de pandemia, sabe qual é o super herói do momento? O supermercado, porque a gente compra tudo no supermercado, principalmente na pandemia porque tem falta de alimento em casa. E sabe qual é o santo patrueiro da televisão? O Celso Portioli, porque o Celso Portioli, entendeu? Então é Celso Celso, um patrueiro da TV. Eu falo do SBT, sabia porque o seu filósofo proibiu a entrada de gatos no SBT? Para proteger o ratinho. Agora sim, acabou as piadas por hoje. Desculpa, porque eu estou agitado, porque é estranha até sem stand-up, porque eu nunca fiz sem stand-up na minha vida. Então esse foi o gosto, compartilhar o próximo stand-up e falar não.